Quer dizer, isso é bom pro Flamengo. E aí vem o Gabriel, mandou pro gol, depois do Dream. Flamengo e LDU é Libertadores da América. Vitinho bate, gabarito pra ele. Dentro da área, tenta o domínio. O goleiro saiu, a bola vai entrando na trave. Entrou, é gol! Faz barulho na ação! Gol! Não adianta se queixar, LDU! É isso aí, lá vem a LDU, cruzamento na área, bola alta e é gol! Gol! Da LDU! Guerra! Bola cruzada na área do Flamengo. É o Ai Jesus! A nação fica bolada porque é mais um gol que leva. Um amendoza, mas vai pra cima, encara, cruza. Tentativa, cabeçada pra fora do Gustavo Henrique. Mas o hábito já tinha marcado ali a falta do zagueiro do Flamengo. E ESPN e Fox Sport juntos na torcida. E o Munhoz cruzando, bola na área, Amarilha ajeita. Johan, Rúlio, chuta e é gol! Gol! Da LDU! Vira o jogo, time equatoriano! Johan, Rúlio, o Flamengo se apresentava melhor no jogo. Munhoz fez o cruzamento. Amarilha com o peito. Bruno Viana foi driblado com facilidade. Saiu a tabela, Diego pro Pedro, dominou, bateu e a bola sumiu. Pedro no meio da área, rascaeta, bate, cabeçada. É gol da classificação! Gustavo Henrique faz barulho na ação! Gol! Ufa! É do Flamengo! Assistência de quem? Chama o pai.